Coloque tudo em caixas, tio, por favor. Escreva apenas o que se trata, certo? Só para orientar os carregadores mesmo. Imperdoável a sua escolha política. Defender o que vocês defendem não merece respeito. É intolerável. Fascistas! Temos agora a cara da desgraça, da miséria. Voltamos ao mapa da fome. As milícias estão no poder. Apenas três pessoas compareceram ao funeral de Luiz Carlos Mariano, no cemitério São João Batista. Seu irmão Tel, José Matias, o porteiro do prédio em que Luiz Carlos morava, e uma mulher silenciosa, que nenhum dos dois conhecia muito além do nome, Helena. A alguns dias não me sentia muito bem. Uma sensação estranha. Como se houvesse uma ameaça iminente. Um mau presságio. Coisa muito ruim se aproximando. Procesos tomaram as ruas das cidades do país e incendiaram museus e bibliotecas. Estão arrastando moradores para o asfalto, desoteando e esmagando. Produção Espécie de ritual Eram criaturas assustadoras que se impõem à força pelas calçadas, em bandos, luciferando, corpos pintados de verde e amarelo. As bestas faziam um barulho terrível. Mostravam os dentes, exibiam uma grosseria e estupidez lamentáveis. Não era um convite o que faziam. Era uma intimação. Uma ameaça. Era coação. Sugeri que não saíssemos mais de casa. Preservemos-nos. Fiquemos aqui quietos. Eu tinha medo, acovardar-me. Pensava apenas em sobreviver. As notícias que nos chegavam davam conta da contaminação geral do país e dos atentados terríveis que cometiam contra a estabilidade da nação. A peste, a peste. Uma vaga pérfida e voraz devoravam todos aqueles que consideravam serem comunistas, esquerdistas, gays, mulheres, negros, pobres, artísticas. Escritores, miseráveis de toda sorte, eram seu alimento, alvo de sua gula. Éramos todos lixo, empulho, material descartável, coisa a ser eliminada. O que teria acontecido com todas essas pessoas? Um vírus? Uma maldição? Essas criaturas, um dia, foram gente. Um vírus? Uma maldição? Um vírus? Uma maldição? Legenda Adriana Zanotto